Olá amigos Jotakos e sejam muito bem-vindos à continuação aqui do nosso gameplay de The Last of Us Part 2. Como sempre não se esqueçam de ajudar, dar aquele like épico e se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Dito isto, vamos então continuar aqui a história do Joel e da Ellie. A ilha. Chegámos à base dos cicatreses. Depois de uma luta épica com o irmão de Joel. Mas por acaso estava à espera que fosse um bocadinho mais épico. Onde é que vai? Para a nossa casa. Onde está a nossa mãe? É muito longe? Estão para ver quem é que é a mãe deles. Merda! E a vossa gente? Vamos por caminhos de terminar-os. Não nos vão ver. Esperem que sim. Tens a certeza de que os lobos vão atacar esta noite? Sim, foi o que me disseram. Vou aproveitar a tempestade como cobertura. A não ser que o Isaac me dê ideias. O teu líder, o Isaac, o que é que ele quer? Acabar com a guerra. Mas a que custo? Por esta altura, a qualquer custo. Ok, mais alturas. Achas que consegues subir isso? É a forma mais rápida. Pois é, mas aquela luta foi fixe. Com o Irmão do Jovo. A parte final, mas... Só aquela parte do Manny morrer. Com um tiro na cara. Portal. A cara da Abby cheia de sangue. Uau. Muito ar de cor. Bem, acho que temos aqui qualquer coisa. Alto, peraí, breve. Para prevenir. Identify, counter and destroy. Identifica... Armas improvisadas e táticas terroristas. Um manual de campo de identificação contra ataque e destruição. Federação para os desastres e riscos ambientais. O que é que isto me vai dar? Vamos já descobrir. Nós temos aqui uma moeda também. Moeda de Idaho. Trofé conquistado profissional. Parte do princípio que foi por ter apanhado as... Estas moedas todas. Ok, deixa-me cá ver. Então, eu desbloqueei. Improvisação mais rápida. Improvisa todos os objetos em metade do tempo. Melhoramento de armas corpo a corpo. Mais motorabilidade. Bombas de tubo melhoradas. Não é mal. Silenciadores melhorados. Bom, mas... Ok. Não é propriamente a coisa mais radical do mundo. Vou falar nisso. Vamos fazer aqui mais um medkit. Que isso sim dá jeito. O resto, temos duas pipe bombs e tal. Já está. Não me parece mal. Já voltei contigo. Deixa-me só ver se temos aqui mais alguma coisa. Este lado. E não. Sete balas. Vamos ter que fazê-las contar. Que bonito. Foda-se. Sabes quem são? Já ouvi por aí. Desculpa. Para os teus amigos. É o que é. Ok. Isto são Serafitas. Ali com os intestinos todos de fora. Domingo. Cinco horas. O Scott e hoje chegámos à terra na costa por essas voltas das três horas. As informações fornecidas pelos prisioneiros foram úteis por uma vez. Não houve resistência direta. Há procura de um ponto alto para nos orientarmos. Sete e trinta. A maior concentração de estrutura está do lado sul. Quintas da norte e a este. E o que parece ser uma madeireira. Há agrupamentos mais pequenos. De estruturas espalhadas pela ilha. São só edifícios de madeira. Pós surto. Estes anormais falam a sério quando dizem que querem viver do que a terra dá. Vão-me aproximar de uma das aldeias. Dez e quinze. Estamos à espera de que a noite chegue num edifício antigo no centro da ilha. Os cicatrizes ainda não demoliram e reconstruíram esta zona. Pode ser o meu local para nos encontrarmos. Muitos mortos. Os seus números são alarmantes. São significativamente mais do que pensámos. As aldeias estão fortificadas e as patrulhas da ilha são bem reguladas e frequentes. Já obtivemos mais informações do que esperavam. Vamos regressar. Segunda-feira. Regressei ao local desembarque. Encontrei o barco afundado no oceano. Destruído. Eles sabem que estamos aqui. Têm de encontrar outra forma de sair da ilha. Não encontraste. Estão ali basicamente. A aldeia dela. Não. Aquilo é o santuário. Não sei mais para o interior. Não pares. Podes ser vista. Calpita-me que vamos para ali pessoal. Isto vai doer. Não. Não. O que foi? É o nosso sinal de alerta. O teu pessoal está cá. Oh oh. Isto está em alerta agora. Temos dois que despechar. Rasparta o Isaac. Ok. O ataque do Isaac já começou. Não. Não. Mila. Mila. É muita coisa. É muita fruta. Por isso é que a outra escreveu no papel que eles eram mais do que esperavam. Que a luz dela nos guia na tempestade. Quando estás perdido na escuridão, procura a luz. O que é isso? Uma coisa que o meu pai dizia. Será que temos aqui algum material que possamos... Olá, boa, boa, boa. Vamos explorar aqui este no centro. Também é capaz de ter qualquer coisa para nós. Setas, gosto. Enviado. O que é que é isto? Uma folha. Marcos, entrega a carne de feriado da seguinte forma. Filamião, picanha. Anciã. O lobo alca merece ser remunerado pela sua colheita. Quero que ele seja remunerado pelo ataque contra o complexo lobos no mês passado. Estou aqui em troca de dizer as novas fagas. Vocês já sabem como é que isto funciona. Quando o jogo oferece muita coisa. É porque isto não vai correr bem. Será que eu posso utilizar aqui... Ah, posso? Não. Um posse... Preciso 50. Preciso 50. Preciso 50. Estamos quase lá. Onde é que está o nosso monge Shaolin? Temos de subir para ali. mais... свое? Mas como é que você faz isso? Giabl. O que é que tem que fazer? Já estou a ouvir vozes. Ok, estamos a ter muitas munições para a besta. Gosto disso. Gosto disso. Vamos ter já a besta preparada. Não vai às vezes ser preciso. Não tenho aqui mais nada. Não tem nada. Isso é uma aula. Passamos por aqui. O portão está trancado. Acerração. O edifício grande à direita com as tochas. Dá para sair por lá? Sim, podemos atravessá-lo. Perfeito. Vamos. Não me parece que vai correr assim tão bem, oh Abby. Mas pronto. Deixa eu ver. Apenas através do medo que vamos encontrar a porta pura. O bem dos teus e da tua terra. Ok. Como é que estamos? Vamos para ali um. Onde? Ok. Ok. Bem, começamos bem, mas, claramente, descambou. Só para variar, não é? Fugiram pelas ervas! Perdeste qualquer coisa, acho, com os miolos e tal, talvez os encontros espalhados, alturas... Deve vir aqui alguém. Deve, mas não sei aonde. Pelo menos estes tipos não têm cães. Já é bom. Pelo menos não tenho que matar cães. Amigo, se tu me tesses o açuil, num sítio que eu cá sei, ok, também podia que ir na água e mergulhar, uma abordagem stealth, não. A nossa direita. A nossa direita. Aqui está a nossa direita. Ok? Já vi. Aqui está. Será que é que ele vai descer por ali? Deixa eu ver. Aqui está. 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 Alta, tenho mais uma. Por cima? Aqui está. Aqui está. O arro2. Aqui está. Será que lhe acertei? Não. Tenho que me aproximar. Daqui não consigo. Muito longe. Já vi, já vi, já vi. Como é que sabem? Já sabem que é Yara? Como é que sabem que é Yara? Ok, está um ali em cima. E não vejo mais ninguém. Será que só falta um? Eu vou tentar atravessar e abordar do outro lado. Vou tentar ir por aqui. Entrar naquele edifício. E talvez, com o arco, eliminar o que falta ali. Não me parece uma má estratégia. Exatamente. Acho que estamos bem. Isto foi de loucos. Já estamos perto. Intenso. Mas foi fixe. Gostei desta abordagem. Claro que está com o meu stealth. Não é propriamente a melhor coisa do mundo. Mas deu para fazer umas coisas engraçadas e tal. Também deu para ver que se eu quisesse, podia ter ali mergulhado. E podemos ter ido debaixo de água. E podemos ter ido debaixo de água. Se quase certeza que íamos parar ali. Iamos debaixo de água até ali e meio. Muito provavelmente. Pelo menos tudo leva a crer que sim. Aqui já passei. Epá, estamos a apanhar aqui muitas coisas. Tudo cheio e tal. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Está no máximo. Vou upgrade aqui ao nosso martelo. Vamos, por aqui. Depois só me faltam mais 50 para imputo. Em termos de saúde, não sofri aqui grande dano. Por isso, nada mal. Vamos lá. O que é isso? Será que eles já capturaram o nosso Mãe Shaolin ou ele ainda está por aí fugir? Uma coisa é certa, pelo menos será que vamos voltar a ouvir falar do irmão de Joel? Por um lado eu não queria que assim era sinal que ele provavelmente tinha sobrevivido. E começou o desembarque da Normandia, o dia a dia aqui para a ilha, isto vai ser bonito. Aqui estão eles todos, são mesmo muitos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, é muita coisa, mas está a ser fixe a gente ver isto. Para baixo. Agora estão no nosso território, vamos dar-lhes o que merecem. Vamos sobreviver, graças ao amor dela. Ok. Deixas ir. Para onde agora? Vamos passar pela estalagem em frente. Yara, lá na Madeireira. Onde é que iam levar as crianças? Temos abrigos por toda a parte. Se a situação se agravar, elas são levadas daí. Boa. Seguimos que este dia viram tudo. Vamos ver se está aqui alguma coisa. Gosto, gosto, gosto. Fiche. Lado errado. Uma mesa de trabalho. Olá. Demunição, diminuição. Não é uma mesa de trabalho, ué. Vai ser um mapa. Uma escritura. Benjamin, está tudo bem. A brigada de caçadores partiu para terras de lobos, mas nada foi avistado. A cela está tudo bem. Ela protege-nos. Tomas, a demolição do edifício da Vila de Velha fez muita poeira e muito barulho, mas não há sinais de atividades de lobos na costa. Avistei um só barco de lobos no canal, mas não vou soar o larme e ver o jovem Maxwell. Para informar os anciões, está tudo bem? Consigo ver. A brigada de caçadores a regressar. Os agricultores começaram a fazer a queimada na floresta. Está tudo bem. Cai uma chuva leve. A solidariedade ainda é boa. Os barcos de pesca voltaram mais cedo, mas ainda mais. Nada foi avistado. Chaufortmente esta noite. A facilidade é fraca. Lobos. Uma brigada de barcos aproxima-se da costa a este vosso ao larme. Que ela nos proteja. Foram estes tipos que viram daqui os lobos a aproximarem-se. Muito bem. Já começou. Somos seres imperfeitos e, portanto, tornaram-se imperfeitos aos seus olhos. Assim dizem os ensinamentos. Assim dizem os anciões. Mas os cortes na minha cara ainda ardem e fazem comissão durante semanas depois da cerimónia. Eva disse que com ela foi igual, mas a visão para não mostrar a fraqueza perante os anciões. Uma surpresa esta noite. A Eva se viu à escondida e desfeita comigo junto ao curtum. Enquanto eu o limpava, ela disse-me que a brigada parte a melhor para o território dos lobos. Dá para ver que estava assustada. Sentámos-nos a observar o foguete durante um bocado. Ela perguntou-me se já me tinha prometido alguém. Antes que eu pudesse esconder, beijou-me a cara e correu para o bosque. Naquele momento, esqueci-me de onde estava e de todos os meus problemas. Muito bem. A brigada de afim ainda não voltou. Fui ao jantar comunitar no santuário para acalmar os meus pensamentos, mas não encontrei com o seu lar. Não estava particularmente calma, à parte do somão habitual do ancião Duncan. Mas até isso me deixou com a sensação diferente esta noite. Ele disse que, apesar da nossa profeta nos guiar para iluminar os demónios, de equilibrar o mundo, não há promessas de que isso aconteça no nosso tempo de vida. É uma luta eterna. Tenho muito o que pensar esta noite. Lá está o jogo, continua-nos a oferecer muita coisa. Ok, isto sim. Momento de trabalho. Vamos utilizá-lo. Será que podemos fazer um upgrade ao nosso crossbow? Era fixe. Vamos ver o que é que nós podemos fazer. Mira vezes 4. Olha uma mira aqui que eu tenho era porreiro. No crossbow podemos pôr uma mira. Já fizemos a velocidade de carregamento. Vamos fazer este upgrade. Vamos pôr uma mira na arma. Dá muito jeito. Mira e reijada. Mais 40% de reijada de tiro. Mas uma mira acho que era importante de pôr-nos. Porque assim podemos fazer alguns headshots e tal. Acho que pode vir a dar... Pode vir a dar jeito. A montar o carregador se calhar não. Está fixe. Está fixe. Reijada não podemos. Tenho 44. Será que eu posso fazer o top upgrade? Deixa eu ver. 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 Eu queria aumentar a velocidade de carregamento. Mas não me parece que vai ter sorte. Preciso de 80. Que exagero. E ele tem que dar muito. Mas... Exatamente. Ah, não, não, não. Isto vai dar jeito. Vai dar jeito. Havia outra casota destas, não havia? O que é isto? Um santuário. Já de outra vez lemos algumas mensagens. Será que também podemos ler? Não. O que é isto? Lá, a imagem da santa. Da mártir, não é? Foi criada pelo Isaac. Deixa eu ver o que é que temos aqui. Minha profeta, que ouças as minhas palavras. A moeira era uma guerreira forte e capaz até ter visto o marido dela, o Henry, e a patrulha dele a serem assassinados pelos lobos. Agora, acorda a gritar e encolhe-se ao mínimo ruído. Honramos o sacrifício do Henry ao tratar da moeira como ela o faria. Mas não é suficiente. Peço-te que deis à moeira a força do que precisa para recuperar o espírito. Sempre histórias dramáticas dos dois lados. Por favor, protege-o. Se é que são mais duas bombitas, vocês já sabem que com a Elia é Cocktails, com a Hebe explosivos. É para aqui que temos que ir? Não, acho que foi daqui que nós viemos. Exatamente. Vamos por aqui então. Vamos por aqui então. Já só vem tiros outra vez. Torre alta, é isto? Não estou a ver assim mais nada. Ah, será que é lá? O som é muito, chupá. Não dá para entrar aqui dentro. Não dá para entrar aqui dentro. Será que ele chega ali? Estes tipos nem é para mais que são grandes, mas pá. Será que ele se apercebeu? Vou voltar. Ué, não chega lá. Podiam ter dito que não chegava lá, caraças. Desperdicei duas setas. O que vale é que elas têm as tochas acesas e dá para... Se calhar é mais vale esperar que ele venha patrulhar para este lado, que é para o outro não ver morto. Se calhar é mais vale esperar que ele venha patrulhar para este lado, que é para o outro não ver morto. Se calhar é mais valeu. E vai ser um tiroteiro desenfriado Dá-se-me a ver o que vai acontecer Sacana do gajo E gastei metade das munições A toa Nada Vamos manter em movimento Onde é que está? Onde é que foi? Estava aqui convido Aliás Temos de ver em todo o lado Desculpa onde é que se esconderam Onde é que se meteram? Não podem ter ido longe Só tenho mais 3 balas Falta Está ali um Mete a cabeça de fora Faltos Esperamos Meteram-se num milharal Queres Quero uma face Vamos ver se eu consigo Se eu consigo Aqui mais alguns recursos Porque isto não palpita que vai correr muito bem Olá Boa Tenho sete flechas. Out. Posso sempre meter-me no meio do milho e, com a mira telescópica, ir eliminando algum povo. Primeiro também preciso saber onde é que ela está. Ok, está ali um. Não pode estar de hora. Ah, ouvi uma voz demasiado perto de mim, mas não estou a ver aonde. Vai para ali outro. Algures. Está ali um. Que era essa, espera. Agora vai ter a cabeça de fora. Nada de aventuras. É o teu fim! Quatro balas. Quatro balas sem setas. Gosto das nossas probabilidades. Está ali um. Já o vi. Missão cumprida. Ah, foda-se. Não foi fácil. Vamos para a aldeia. Missão cumprida. Boa, boa, setinhas, setinhas, setinhas que a gente gosta. Esses, cumpridos. Só que já foram 22 cumprimentos. Está-se bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, o que é que temos? Um monte de corpos. Epá, isto foi uma chacina aqui nesta zona. Gosto disso. Carregar. Colocar aqui uma seta. Mais uma seta que ficou por aqui. Vamos ver o que é que se passa aqui dentro. Isto é um bom local para uma emboscada. Não sei se gosto muito disto. Olha aqui. Boa. Então, por onde é que tu queres que a gente vá? Isto também não vamos. Isto também não dá. Aqui também não. Ali também não. Deixei passar a dica. O que é que eu quero sempre pôr? Ok, ajudá-la. Oi? Não está mal a pensar. Vamos dar o braço. Dói. É bom sinal. Temos uma coisa das setas cheio. Boa. Mais comprimido. Mais comprimido. Ou é? Tô no máximo aqui. Vamos aqui mais. Ovelhas O que é que será que nós vamos encontrar aqui dentro pessoal? Tenho medo Peguem-me as coisas horríveis Será que é a mãe deles? Olá Eu levo que a matou Foi ela que fez isto Eu só tentei falar com ela Tentei fazer atender Mas Ela não parava de gritar Fanática Eu tentei que ela parasse Estava só afastada de mim E ela foi contra a mesa Escuta Tu estavas a defender-te Não fizeste nada de mal Exatamente Exatamente Mio Ok Agora vamos ter que conduzir estes dois daqui para fora Metê-los num barco E mandá-los por ali a fora E agora Se calhar vamos ter que passar por Serafitas e lobos Yara Eu Eu não devia Não faz não Ainda bem que te encontramos Vamos O que é que se passa? Todos Estão por toda a ilha Podemos ficar bem Ela acontece Ok Vamos para o santuário Vamos apanhar Aqueles tipos enormes Certeza São dificílimos A tempestade está a piorar Pessoal Deixem-me só explorar aqui dentro Ver o que é que a gente tem para aqui Se é que temos aqui alguma coisa Explosivo Seta está cheio Castilhan-se Então Fanática O que é que isto lhe aconteceu? A nossa fé não nos torna mortais A perda está em todo o lado Ela guia Combate urbano agora Combate urbano agora Muita gente São mesmo muitos Abaixo da porta, rápido Estamos a deixar tanta gente para trás Não os podemos ajudar Eu sei Não te afaste de nenhum Ok Estes gajos foram fuzilados Os gajos da WLA fuz-lopes Também Não são fluxo cheiro Ok Cavalos Onde é que nos encontramos Com o grupo A Ao pé da Antiga Terceira Não é a nossa fuga Há notícias da capital Há alta pela Jardim E agora a gente está a estar à ilha Apanhando este marmai está completamente surpreendente Não sei Se vai ser assim tão fácil quanto isso Mais para este lance Aqui já está A priorização mais rápida Vai ser a influência mais rápida Conseguimos fugir destes tipos? Pois Vamos por outro caminho Amigo Calma Estes tipos Estes miotos Estão a andar de caixa Estes miotos Abby, precisamos da tua ajuda. Vamos lá, vamos lá. Dá-lhes aí uma mão Abby. Já vai, rapaz. Espera aqui. Por aqui. Apañiúba! Yara! Abby? Ah! 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 Yara! Já deram um tiro na Yara nele. Yara, levanta-te! Já foi. Yara, por favor! Vamos embora. Não o posso deixar aqui! Para trás! Não acredito. É, Abby. Eu disse para trás. Espera aí. Isaac. Isaac. O que eu estava a fazer? O que eu estava a fazer? O que eu estava a fazer? Ouve-me primeiro. O que é isso atrás de ti? Ele salvou-me a vida. Sai da frente. Logo lidamos contigo. Ele não é um deles. Ouve! Abby, sai! Não vês que é só uma criança? Estou-te. Três segundos. Para te afastares desse cicatriz. Hum? Vais mesmo disparar? Dois. Eu não saio da frente. Não! Caralho! Deixa-me vir! Perdemos a Yara, meu. Lev, temos de ir. A coisa é certa, ela está definitivamente morta. Ela morreu. Oh meu Deus, ela morreu. Lev, vamos! Aquilo era a merda da tua gente! Ei, tu! És a minha gente! Ouve-me bem. Vamos ter de lutar para sair daqui, ok? Depois preciso que tu nos leves aos barcos. Ninguém nos vai conseguir parar. Sim? Vais lá, Lev. Ok. Ok. Segue-me. O que eram essas, pá? Levo o que encontrares. Tenho tudo o que preciso. Deixa de ser idiota. Pequeno manjo de xaulino. Deve haver a luta da boa. Deve haver a luta da boa. Estamos outra vez a recuperar muitos recursos. Tiro uns. Tiro, Tiro sul. Tiro, Tiro sul. Abb breitam! Abb sortas, Abb. Vamos acabar com isso. Toma! E aí Ela aqui ia ser um bocado ofuscado por aquela luz, pá E aí Desculpa Essa deve ter doido Ah, não consegui recuperar as setas, castei, pá Não consegui recuperar as setas, castei, pá Não consegui recuperar as setas Agora Isto vai fazer muito mais barulho Direito só toca Como é que eles estão, pá Aqui o nosso amigo Shaolin, bem que nos podíamos dar umas setas E aí Ok, está ali em cima Estão em cima de nós E aí E aí E aí E aí Estão atrás daquele muro Está lá para ali um Certo 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 Não vejo nada, mas Esta é para aqui um Até está mais perto do que eu pensava Aham Aham Lev, ainda estás comigo? Sim Vamos para a saída Ok Ok, que foi melhor do que eu pensava E aí E aí Topem só a mancha de sangue Está espetacular O sangue aqui A diluir-se no Na água Uau Ok, irem lá para cima Não estou a ver jeito É que eles estão no... Bem ali em cima só havia um, por isso Vamos continuar Deve ser para aqui Deve ser para aqui Abby Uma pasta que é gelado Não interessa Temos de cair desta ilha Temos de cair desta ilha Correlo Há uma estação de rádio em frente Vamos atravessá-la Definitivamente Temos de cair desta ilha Só um pouco mais barracolores daqui Ainda falta-nos Uau Ainda vamos andar muito Está-se-me a ver Que ainda vamos dar... Temos aqui um... Muito passeio pela frente Leve Vai buscar uma escada Deve ser uma espada Temos de cair... Nenhagen Temos de cair... Deve ser aqui... Peraí, peraí, que temos aqui coisas para apanhar. É isso, vamos aumentar a velocidade de carregamento da besta, parece-me bem. Sigo até 5, que era aquilo que me faltava, que eu acerto num, se consegui acertar logo de seguida era melhor. Ok, tenho 33, já não dá para fazer mais nada. E para fazer a rajada nesta tenho que 80. Mas está fixe, este sistema está muito fixe. Previsei armas corpo a corpo melhoradas e mais duradouras. Vamos ver, se calhar 50% da velocidade enquanto... É isso, mas para aqui. Depois o próximo vemos. Eu não tenho as setas. Aqui é um bocado chato. Uou... Está tudo a arder, pá. Uou... Topem só. Caraças, meu. Onde estão os barcos? Hum... No cais. Para lá dos fogos. Para lá dos fogos. Temos de lá chegar enquanto ainda lá estão, certo? Sim. Vamos ter que atravessar os fogos. Não vamos morrer nesta ilha. Nem pensar. Nós já sabemos que Abby não vai morrer. Eu sei. Agora o que interessa é fazermos o nosso manchalinho de sobreviver. O que é que se passa aqui? Para onde é que vamos? Segue as pontes de pedra. Ok. Vamos cair aquelas cicatrizes! Vamos! 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 Arcos! A ver... A ver... É... É! Viver! 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 Alright, let that guy. This is the same in front of the child. He will be traumatized for the rest of his life. What do you think? What do you think? She's got a secret. Let's save it. No! Let's go! Let's go! What do you think? You want to kill me? You want to kill me? You want to kill me? This guy doesn't know if he's going to kill me. Let's go! Let's go! He's dead. He's dead. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! He's dead! He's dead! Ok, he's dead. I think he's deadIf... He's dead if he's dead. só porque sim conto como um pequeno exatamente, muito bem muito bem, cavalheiro assim é que eu gosto de ti Lom é a maneira se é que temos aqui alguma coisa neste amigo não temos nada alto estava difícil deixa eu ver se consigo procurar a seta não aham ok, está ali um está a ir ali por fora deve ser aqui eu achei está ali não estou ouvindo ninguém não podemos baixar a guarda pensei que ia recuperar a minha seta este jogo é mesmo aqui as poças de sangue wow, brutal é muito alto vamos aproveitar e vamos já pôr aqui uma seta não vai ser necessário é tudo cheio é pá, tenho as munições todas mano, muito poupadinho Abby, tenho uma ideia exatamente cavalo parece-me bem isto vai ser épico pessoal isto vai ser épico vai ser épico vai ser épico vai ser épico Uau, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isto é mais fácil do que parece, mais difícil do que parece, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim, é muito fácil de dizer, mas a Abby está a soro, meu, peraí, 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 peraí. Isto quase que não corria muito bem. Ok, temos de sair daqui. Abby, por aqui. Vamos lá. Tá, o tipo chega aqui nem sabe quem é que são os bons, quem é que são os bons do freta. Tchau, tchau. Estes dois, eu diria que já tinha morto estes dois, mas pronto. Estava convencido que sim. Cinco balas. Mas vi logo que este upgrade à arma ia fazer toda a diferença. E fez mesmo toda a diferença. O que é que? O que é que? O que é que? Eu quero ganhar um buraco novo na cabeça. Eu quero ganhar um buraco. A tua vida acaba aqui, loba. Ok, deve haver para aí. Dá para ali, pessoal? Vamos para o cais. Ninguém pode escapar. Vamos manter-nos firmes. Vais, mas onde é que você está? Não consigo ver. Vamos lá. Vamos lá. Mete cá a foto. Este era de um sarino. Este fez ali os movimentos de tango. Vamos ficar um buraco. Vamos pará-la. Vamos pará-la. Segura aí. Segura aí. Ok, parte de princípio que esteja toda a gente morta. Deixa só ver aqui Se temos aqui algum recurso Se há de jeito Se há coisa que neste jogo temos que fazer É recolher recursos Se não Não vamos a lado nenhum Ok, para aqui se calhar já não temos mais nada Este era um dos caminhos que eu podia ter seguido Este não tem nada É assim, pela imagem dá a sensação que os loucos estão a ganhar Não sei como é que isto depois vai ficar Não sei como é que isto no fim vai ficar Mas para já palpita-me que os loucos estão a ganhar Ok, está tudo cheio Mas visualmente está Está espetacular Topem só Brutal Brutalíssimo Nós devemos estar aí em direção ao tempo Não sei qualquer coisa Bem visto Sabem o que é que isto significa, não sabem? Eu vou-me mandar daqui abaixo com uma pinta tremenda Eu vou-me mandar daqui a pouco Contra o outro lado, baby Ah, típico Típico Eu não morro contra os enfeitados Eu não morro contra... 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 Contra os cicatrizes Eu morro contra... Não... Eu morro contra... As alturas Devo-me colorful Léo Devo-me E eu não sei Passou-me da família Eu morro Vamos, Eri. Eu estou bem. Esteja bem. Vai, vai, Eri. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.